Tu já pensou em começar o vídeo assim, mano? Por que botar a cabeça na imita dos youtubers? Já tem gente que tá falando que eu pareço um mendigo porque eu tô magro e com barba grande, caralho? Foi? Foi. Nossa, mas você é um mendigo, passando fome. Não, e é homem. Nossa, o Marques era mais lindo antes. Agora que você tá magrinho antes, você parece uma coisa feia. Será que eu fico lindo? Eu vou ficar lindo, então. Pronto, tá feliz, caralho? Vai ser no Mano Brown aqui, ó. Mano Brown, parece que é esse bigode de ferro junino, caralho, que faz a caneta assim, ó. Ah, tá, tô ligado. As minas na minha sala nem precisavam, as minas tinham bigode, ó, tá? Tá moscando, Mano Brown. Salve, rapaziada! Agora é a hora que eu quero fazer a introdução. Eu vi muitos de vocês pedindo, mano, pra me reagir ao vídeo do Pabllo Vittar e o Lucas Lucco. Caso eu brinque ou falo alguma coisa, fi, leve na zoeira, mano, que eu não tô falando sério, demorou? Porque qualquer coisa que a gente fala hoje em dia é o quê? E aí? Treta, treta! Ah, bapô, mano. Lucas Lucco e Pabllo Vittar paraíso, mano. Nossa, tamo parece tudo aqui, atualmente. Que isso não parece Lucas Lucco e Pabllo Vittar fundido? Tá, porra, você já começa o spread tudo pinchadão ali, caral? Normal, o que vai ser na sua rua, caral? Normal, segue o clipe. Oxi! Tá no futuro, é louco? Ele acha que é homem de ferro, né? E não tem nada, né? Você tá ligado que não tem nada aqui, ó. Caralho, Lucas Lucco é homem de ferro, eu não sabia Tony Stark. Hoje embaixo do lençol o bicho vai pegar. Olha, virou o Sayadinho, tu viu? Tá olhando o seu amarelão, caralho. O Sayadinho, olha lá. Os dois. Caralho, achei que só aconteceu isso no Dragon Ball, caralho, bora. Segue o baile. Deixa queimar. Te vejo gostoso. Eu tiro sua roupa. Te levo pro paraíso. Caralho, eu fazia do jeito com as minas na escola. Te pego gostoso. Tá, aquela puxada nas minas do intervalo. Te pego de jeito. Aí vem a diretora. Te levo pro paraíso. Me dá uma advertência, dois tapos. Porque não podia ficar com as minas na escola. Te levo pro paraíso. E eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Direto pro paraíso. É isso? Peraí. Já tá a metade do vídeo. Eu só vi, eu te levo paraíso e eu vou. Eu só vi isso, cara. É sério que é só isso? Eu vou tentar, vamos tentar aqui. Porque até agora eu só vi isso, caralho. Te levo pro paraíso. É só isso, né? Eu tô achando que é, cara. Eu juro, ó. Já passou mais da metade do vídeo, mano. E agora eu não vi, tipo, nada ainda, mano. Só um clipe, caralho. Eu vou contar quantas vezes ele falou. Sem maldade. Vamos voltar aqui. Vai rebobir na fita aí, rapidão. 45 segundos ele falou. 5 de levar ao paraíso, caralho. Já entendeu na primeira, porra. Podia continuar a música. Enfim. Quem sou eu pra julgar? Caralho. Caralho. Me chama e implora o meu amor. Me chama e implora o meu amor. Me sentir que eu quero sentir calor. Me chama e implora o meu amor. Se me chama eu vou. Se me chora eu vou. Me chama e implora o meu amor. Agora é o papo de guitarra, que é repetir a mesma frase até acabar o resto da música. Ah, não. Ah, não. Não é crítica, caralho. Mais um cara, tipo, eu. Vai lá, vai lá. Ó o outro aí, ó. Vai lá, vai lá. Presta atenção, galera. Agora é o show da besta lá, ó. Show da besta. Mas o que eu tô falando, caralho? Vamo ver aqui pra lá. É isso, galera. Acabou. Nada a ver. Não tinha nem que falar. Não dá pra falar nada, caralho. Ó, ficou até esse, pô. Ficou bom, assim, meio razoável, mas bacana. Bem louco. Ah, não sei, mano. Tipo, ó. Primeiro dos de alta, isso já é top. Oito milhões de likes, isso é da hora. Fica aqui meu veredite. Me segue no meu Instagram, que é arroba caracol, mano. E aliás, é meu bigode. E deixa o like aí embaixo, mano. Que na moral, ajuda pra caralho o canal, fi. Demorou? Tamo ficando por aqui. Um abraço, vocês são fodas. Tamo junto. E tchau.